A carreira do Neymar é muito controversa, de altos e baixos. E é por isso que hoje a gente vai tentar recriar a carreira e a vida inteira do Neymar no BitLife. A gente já fez um vídeo desse que foi um sucesso, velho. A gente fez a vida do Cristiano Ronaldo no BitLife e, cara, foi muito bacana. A gente passou por vários times, somos o GOAT do futebol. E no final, não vou dar spoiler pra galera assistir, mas, tipo, cara, teve crime, tá ligado? Reviravoltas, um montão de filhos, traição. É muito bom. A gente acabou com o Cristiano Ronaldo, cara. Eu, principalmente, né? É verdade. Pra quem não conhece, o BitLife é um simulador de vida. Você pode ir pra escola, arranjar um emprego, fazer amizades, namorar, comprar carro, casas. Ir pra vida do crime, fazer muitas coisas que você pode até ir pra prisão. E pra deixar ainda mais legal o vídeo de hoje, temos uma novidade. A roleta. E nessa roleta existem coisas boas e ruins, como cometer um crime, adotar um cachorro, pedir dinheiro aos pais. Ou até namorar uma feia. Essa é muito boa. Eu que não quero, cara. Nós já criamos o Neymar Júnior, da cidade de Santos, tá? Ele já tem um talento pra futebol, isso é bem legal. E a gente colocou aqui alguns dos seus atributos. Aparência, péssimo, 19 só. No começo, ele era feinho. Ele era feinho. Hoje em dia, eu acho o Neymar bonito. Não, ele já teve uma época que ele era mais bonito. Hoje em dia, ele não tá tão assim, mas ele já foi bonito. É, é que, tipo assim, não existe pessoa feia, existe pessoa pobre. Disciplina 15%, felicidade 100%. Ele é um cara feliz. Ah, não, com certeza. Isso aqui a gente não pode tirar, cara. É inegável, tá ligado? É inegável. É o famoso ousadia e alegria, pô. Essa é a frase do cara. Fertilidade 2%, por quê? Não, ele tá tentando bater Salomão, tá ligado? Exatamente. Mais de mil mulheres, cara. O cara, com certeza, já teve mais de mil mulheres. Mulheres e apenas o quê? Dois filhos? Dois filhos. Pô, a fertilidade do cara tinha que estar em... Mavio da Viluca. Então, tinha que estar em 0,02%. Força de vontade. Ele tá um pouquinho acima da média, mas também não é um cara extraordinário. É, contando toda a carreira dele, ele foi muito esforçado no começo e agora pouquíssimo esforçado. Então, na média, fica ali nos... 60%. Intelecto 70%, porque ele é um cara que sabe, manja bem da bola, tem um intelecto legal. Karma, 22%. Porque, cara, ele não é um cara que teve muita sorte, muita lesão, tá ligado? Nasceu numa geração que ninguém ajudava ele. É, e aí outra coisa também. Hoje em dia, a internet não perdoa. Então, ele tem esse azar de trair e não poder ficar de boa, tá ligado? Não ficar no off. Saúde, 80%. É um cara bom. E hétero, né? Que a gente sabe que o Neymar é um cara, né? Eu imagino que seja. Tá bom, então, no começo aqui no BitLife, não tem muito o que fazer. O Neymar ainda é um bebezinho. Então, como bebê, eu acho que a gente não tem nada de... Ó, nada que a gente possa fazer, né? Só avançar a data. Só relações. O Miguel Júnior não é o Neymar Júnior, o Neymar pai, no caso. Exatamente. O Miguel é Júnior, o Neymar é Júnior. E a Giovanna é Júnior. Todo mundo é Júnior. A infância dele vai ser meio triste, né? Porque não tem nada mais injusto do que você nascer um bebê feio, cara. Um bebê feio. Tipo, a função do bebê é ser bonitinho, ser fofinho. Você nasce um bebê feio. Tipo, todo mundo... É, caramba. Não quero segurar, não. Onde que eu jogo, né? Desmão é físico, ó. Você está começando a descobrir do que seu corpinho é capaz. E a sua mãe está se estimando e fazendo um dos seus movimentos favoritos. O que você faz? Engatirar pelo chão, agarrar os cabelos da mãe e segurar uma bola. Ó! Eu, quando descobriu que o meu corpinho era capaz, eu segurei uma loira. Caramba, o cara já atingiu o nível CBF, já. Agora, o caráter do Neymar está sendo testado. Com 4 anos de idade, ele quebrou a privada dos pais enquanto ele brincava. Meu amigo, que cagada monstruosa, cara. O que você faz? Admite que você quebrou ou não fui eu? Bota a culpa no cachorro. Nossa, que cachorro é esse, né, cara? É o God of Red Fever. Nunca se duvide no God of Red Fever, velho. Eu vou colocar que não fui eu. Errei, fui moleque. Coloca aí. Errei, fui moleque? Errei, fui moleque. Tem que admitir. O Neymar admite as coisas, velho. O Neymar admite. O Neymar admite. Isso a gente não pode falar, velho. Escola primária. Agora sim. Agora começa a vida na escola. Você está sofrendo de asma. Eita, isso pode afetar muito o nosso futebol. Busque um tratamento ocidental. Eu acho que nossos pais devem ter dinheiro. Será que a gente tenta ver o que dá para ver da asma aqui, velho? Vamos ver. Asma, me tratar. Curado! Curado! Aí, eu conto antes melhor, tá, rapaziada? Mas como a gente chegou na escola, a gente agora começa a já ter opções de coisas para fazer. É verdade, porque nós temos duas roletas, né? É uma para a vida adulta e uma aqui para a vida de criança dele. Exatamente. Essa aqui é só para a vida até os 18 anos, então tem bastante coisa da escola, enfim. Bora então ver qual é a primeira coisa. Fazer bullying. Meu amigo, começamos bem já. Começamos super bem. Ó, podia ser estudar para a prova, ter uma namorada, mas não. Fazer bullying. Beijar uma garota aqui embaixo. Tá, enfim. Fazer bullying é muito bom. Edu, como você é um cara que... Você tem cara de quem fazia bullying na escola, cara? Jamais, cara. Não, você tem... Mano, eu vou deixar você fazer essa tarefa, tá? O desafio que a roleta lançou. Você pode reparar que o Neymar já não é muito popular já na escola, tá ligado? Exatamente. E tem uma galera que a gente não gosta, tá ligado? Que, ó, essa Valentina... Que isso, a Valentina tem 5 anos e um moicano a la Skrillex? Tem que mandar bullying. Essa aí precisa de bullying. Essa aqui precisa... Insultar, cara. Você quer mesmo? Sim. Sem perder a classe e falou ao seu colega que você acha que ela é bocó. Tá bom, né? Ok. Você é bronco. O que é isso, velho? Caraca, mano. Olha como a menina com 5 anos é esperta. É esperta. Descobriu que a gente é asma e já xingou nossos bronquios. É verdade, velho. Caraca. Só que o bullying, rapaziada, pra quem não sabe, ele não é praticado só uma vez, tá ligado? O bullying é quando você implica aqui, ó. Tem insultou, né? Você bate na tecla. Exatamente. Vamos ver o que acontece. Você passou pro seu colega Valentino no modo furtivo e soltou o peito do seu desenho enquanto ela estava almoçando. Isso é bullying, tá ligado? O negócio do bullying não é bater. A gente só tá almoçando aqui. Que cheiro de merda. Ela deu um soco na gente. A coçar? Que isso, velho? Deslocar o pomo de adão. O quê? Ô, louco, ela quebrou a nossa garganta. Mano, ela deu um... Um karatê, tá ligado? Velho. Deslocou o pomo. Tem que ir no médico? Nossa, salva de campo é 64. Mas ela deslocou o pomo de adão, velho. Como assim? Não, a gente tem que ir no médico ver que bagulho é esse, velho. Vamos se consultar. Ah, não. Não tem nenhum problema. Estamos bem. Só põe uma dor ali, local. Nesse ano não tem mais nada pra fazer. Então vamos avançar de idade. Valentão, seu colega de classe, Wagner, anda peidando na sala de aula e dizendo que foi você. O que fazer? Ah, cara. Ah, eu saía no soco. Saía na porrada, velho? Tão maluco, peidão no caramba. Bora tacar na porrada, velho. Sua escolha de ataque é morder, estirar, dar um peteleco, dar um gancho, chutar, puxar, lamber. Que isso, cara? Que isso? Beliscar, dar um tapa. O que você faria, velho? Promete-lhe um gancho de direita. Dar um gancho na testa, no nariz, na boca. Um gancho na testa é impossível. No queixo, né? No queixo, um gancho. No queixo. Rapaz, se isso daqui não deixar o cara nocauteado. Vamos lá, hein? Só rolou um pouquinho. Você tentou dar um soco no Belentão, mas errou. Não! Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Escritor da coordenadora. Você foi mandando para o escritório da coordenadora, a senhora Meirelles, por brigar. O que você vai fazer? Pedir desculpa de discutir com ela. É assim, ó, o segredo do colégio, não façam isso. Tá, tá, tá. Mas o segredo do colégio é você ser odiado por todos os alunos, mas amado por todos os coordenadores. Ah, que daí você tem tipo um... É, daí você tem... Uma imunidade, assim. Exatamente. Tipo assim, você brigou com o Neymarzinho, tá ligado? Por que você fez isso? Você brigou? Ele é tão querido. É tão querido. Fechou. Vamos ver o que vai acontecer. Tremendo de dar cabeça aos pés, a coordenadora, a senhora Meirelles, que pera que você não acha de forma tão bobona daqui pra frente. Desculpa, diretor, eu fui bobão. Eu fui bobão. Mas tá na hora da nossa famosa roleta. O que tem preparado? Putz, fazer uma traquinagem. Fazer uma traquinagem, cara. É, aí traquinagem seria tipo insultar alguém. É, e não precisa necessariamente ser também no colégio, né? Temos que deixar o clima lá no colégio e esfriar um pouco. Então, é, eu não sei o que a gente consegue já de reação. Nossa, olha a reação. Bora, não. Porque aqui no crime a gente consegue fazer a travessura. Aqui, ó. Exatamente. Tá liberado. Que legal, cara. Ó, vamos lá. Travessura. Fazer uma travessura. Você e o Bruno resolveram vender cópias piratas de A de Astra em uma feira livre local. É, realmente, tentar vender um Astra é... É uma sacanagem você tentar passar pra frente uma lasanha dessa. Só passar problema, velho. Mesmo a gente não podendo estudar... Nossa, as notas caíram. Hum... Oito anos. Vamos passar pro próximo. Resfriado comum. Tá bom, tranquilo. E agora vamos ver o que a roleta nos diz pra esse próximo ano. O que o Neymar tem que fazer? Mudar o visual. Boa. Era uma coisa boa, tá vendo? Exatamente. Uma das únicas. É. O Neymar atualmente tá assim. Ó, ele tá bonitinho, vai. Sei lá, cara. Aí, ó. Ele tá usando blush? Acho que tá. Minha. Vamos colocar aqui um óculos. Mudar o visual. Deixar ele mais destilosinho aí, ó. Gostei. Graças a Deus, esse foi muito simples, tá ligado? Muito fácil. Ele não teve que fazer nada de ruim pra ninguém. Sim. É o começo. Na escola, a gente ainda não consegue, tipo, fazer nenhuma atividade extracurricular. Nossa popularidade é zero, velho. É louco. A gente só tem popularidade com os nossos amigos. E eu falo então aqui, ó. Wagner Leite. Bora insultar ele, já que ele ficou falando que a gente peidava. Vamos ver o que a gente faz. Boa. Ó. Ao ler os anúncios para a escola no sistema de alto-falante, você acrescentou uma notícia falsa dizendo que o seu colega Wagner tem um piolho. Ah, boa, boa. Moleque. Ele disse... Não faz isso. Ele mentiu? Mentiu. Dedurar um colega. Vamos dedurar o Wagner Leite. Wagner Leite. Vamos dedurar o Wagner pra ela. Você foi à sala coordenadora e dedurou o seu colega Wagner por ter chamado. Vai analisar a situação. Se ela fosse tua amiga, ela ia dar um... De cara já ia acabar com ele, tá ligado? Mas eu acho que tá bom pro nove anos aqui. Não tem muito o que a gente fazer. É. E agora, se não me engano, no próximo ano a gente pode começar a estudar. Alegação falsa. Enquanto brincava na vizinhança, sua amiga Maria sugere que você finja cair na porta da garagem do vizinho pra poder processá-la e ganhar muito dinheiro. Meu amigo. Ó, entre aí direto numa possibilidade ruim que é essa ou me surpreenda ou não me surpreenda. Tá. O me surpreenda aqui é aleatório, galera. A gente clica e o jogo escolhe. É uma má ideia. É, é boa. Boa, boa. Tá. Nossa, olha a nota do Neymar, velho. Meu amigo. Cara. Então vamos estudar. Na teoria, a gente pode estudar. Então vamos dar aquela estudada a mais. Quatro horas extras. Já melhorou. Melhorou as notas. Agora, o corpo docente, velho. O que eu posso... Vou tentar puxar o saco dela aqui pra ver. Oh! Ah, boa. Sabe o que ele fez? Hã? Ele chegou pra ela e falou assim... Nossa, você faz parte do corpo docente. Mas o que eu tô interessado é nesse corpo docinho aí. Ai! Mas enfim, aparentemente deu certo. Porque a gente conseguiu aqui, ó. Um pouquinho de coisa com ela, tá? Vou dar uma alojada pra ver o que ela fala. Uou! Eu falei? Ela disse que você é gentil. Bora, cara. Aí, ó. Mas vamos dedurar o Wagner por ter, né? Exatamente. Me chamou de todo. Você foi a sala coordenadora e dedurou seu colega por ter chamado de todo. Cara, a gente vai lá, pratica o bullying, tá ligado? Ainda fala que o outro é o culpado. É tipo duplo. Mano, pior que já fizeram muitos disso comigo. Mas a gente tá esquecendo de uma coisa. Da nossa roleta, cara. Olha só. Tem um aqui, ó. Tentar virar um youtuber, tá? Será que vai cair nisso? Eu não sei, mas vamos ver o que a roleta tem preparado. Estudar pra prova. A gente já fez, né? A gente já estudou, então... Mas você estuda mais, então. Tá bom, mais uma vez, então. Vamos focar nos estudos, ó. Devorando os livros. Ih, ih, ih. Tá, ô. Nota muito boa, cara. Na média. Sim, boa. Pra um jogador de futebol, tá bom, né? Divórcio. Igual na vida real. Ih, é verdade, velho. Os pais do Neymar se divorciaram, velho. Quer dizer agora que a Giovanna... Vai pegar um novinho de 22. Aquele cara maluco lá, né? Que doideira, velho. Só que aqui na nossa ficção, o Neymar é o único filho, né? É, não tem a Rafaela, né? Não é. Vamos ver, então, pro próximo ano, o que a gente vai ter que fazer. Roubar alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, velho. Roubar um coração entra nisso? Se fosse de baixo, ou beijar uma feia aqui, ó. Reduzinho, bora lá, então. Eu gosto dessas sapecagens aqui, velho. Vamos para o crime. E a gente tem roubar uma entrega ou furtar uma loja, ou furtar um desconhecido. Cara, esse negócio de furtar o desconhecido é meio complicado, né, cara? O roubo de entregas é o que mais tem probabilidade de ficar no off. É, mas tem muita câmera de segurança agora, em frente de todas as casas. Eles vão te pegar. É verdade. Agora, roubar uma loja é muito mais de boa. Nossa, não é mesmo? Aí a loja tem câmera de 35 ângulos diferentes. Não, cara, mas pra você ser um item pequenininho, é muito difícil. É verdade. E tal, roubar uma loja do shopping. Um drone DJI. Um drone DJI. Mano, vamos roubar um quebra-cabeça do Harry Potter. De leve. É, porque daí a gente ainda tem a desculpa de, ah, mas eu era criança, queria brincar e não tinha condição. Tá bom, tá bom. Os pais se separaram, não tava ali. Se separaram, momento ruim. Vamos torcer pro Neymar não ser pego. Exatamente. Roubar. Polícia do shopping te prendeu enquanto você tenta roubar um quebra-cabeça do Harry Potter em 3D. Cooperar com ele. Cooperar com ele. Ai, me arrependi, senhor. Será, velho? Eu vou no surpreendo, ó. Não, vai. Não, eu vou no surpreendo. Eu vou no surpreendo. Meu Deus do céu. Eu vou no surpreendo. Tinha que falar, eu sou trabalhador. Cooperar. Não. Um ano no reformatório de Santos. Você foi forçado a largar a escola primária. Nossa, agora a diretora odeia a gente. Mano, só por causa de um quebra-cabeça. Harry Potter, eu te odeio, velho. Tentar fugir. Putz, boa. Cara, ele vai já aprender desde já a driblar as dificuldades da vida. Vamos mandar uma carta pra nossa mãe, pedindo desculpa pelo que aconteceu, tá ligado? Vamos mandar uma carta pro nosso pai. Pedindo desculpa pelo nosso pai também. Ele disse que sempre te apoiará. Aí, beleza, cara. E agora tá na hora, Du. Isso é o problema dos pais hoje em dia. Sempre vai te apoiar. Tentar fugir. Putz, isso aqui é muito difícil, cara. Aí, é complicado, hein? Então eu vou pra baixo. Vou pra cá. Ele ainda dois. Pude ir pra cá. Porque eu fechei ele lá, ó. Caraca, driblou mesmo. Dribou mesmo, cara. Cara, essa é a presença com o Ronaldinho lá na prisão do Paraguai, tá ligado? Ah, agora completou. Todo bom jogador tem que ser preso uma vez. Tem que ser preso uma vez. O Neymar já foi. Agora, eu tô com o sentimento que essa não vai ser a única vez, velho. Nossa. Só que o problema é, ele largou a escola. Desempregado. Não, mas eu acho... Com 11 anos. Destruiu a carreira do cara já. Tá. Vamos avançar a data pra ver o que acontece. Voltamos pra escola primária. Aê, pô. Que isso? Que que o Neymar fez? Caraca. Caraca, velho. Que isso, Neymar? Já que a gente chegou em mais um ano, vamos ver o que a roleta tem pra esse ano. Beijar uma garota. Beijar uma garota. Ele vai ser o bad boy da prisão do colégio. Cara, o Eduardo aqui é o maior pegador que eu conheço. Então, eu vou deixar nas mãos dele. Edu, a tua missão é você conseguir dar um beijo em uma das suas colegas da escola. Você já tá com quantos anos mesmo? 12 anos. Primeiro selinho. Vamos, então, na Jasmine. Vamos conversar. Nossa, mas o que que eu tô falando de campeonato em Wimbledon, cara? Que isso? Beleza, o cara avance... Eu avancei um ano? Você vai ter que fazer o ensame de vista, velho. Tá. Você vai ter que encontrar os diferentes. Tá. Quando colocar em começar, tá? Vamos lá. Eu realmente preciso. Tô 3 segundos. Hã? Mas aonde? Aqui, ó. Putz. É que eu nem que usa óculos, cara. Putz, cara. É que a única visão que eu tenho é a visão de jogo, né? Tá, mas vamos... Já elogia direto. Elogiar? Aí! Você acha ela forte. Entendi, né? Não sei. Nossa, esses braços fortes. Me pega no colo? Tá, eu tentaria já dar uma flertada. É, dá uma flertadinha. Nossa, velho. Ô, do pior que você não vai conseguir avançar a data até você precisar um beijinho, né? Ah, não, mas... Mas nem que seja brotheragem. Cara, tem um caminho mais difícil que seria tentar fazer amizade com ela, tá ligado? Ela é uma menina bonita. Ah, ela é bonita, velho. Pô, tenta fazer amizade. Ó, ela nasceu em colo na Alemanha. Eu falei que ela tinha cara de gringa. Estrangeira. Aí, ó. Ela é sua amiga. BFF. Amiguinha. Agora, o que que tu faz? Vê um show com ela. Da... Não, eu não sei como assistir um videozinho no YouTube. Tem, tem. Aí, você ficou assistindo aqui pertinho. Nossa, esse Peoripay aí é incrível, não é mesmo? Ó, o Lucas Cordeiro ali, ó. Aí, esse Lucas Cordeiro. Ele é ótimo. Gostaram, gostaram. Foi legal, foi legal. Ó, já tô muito, amigo. Isso tem um probleminha. É, mas... Friends on. Vamos passar um tempo com ela. Amizade 100%. Agora, dá aquela... Pior que não tá tendo como flertar. Tem como você chamar ela pra sair. Mas não tá tendo como flertar? Mas chamar pra sair já é um flertar. Ah, então eu vou chamar pra sair. Tá. É bonita e burra. É daquele jeito, hein, que a gente gosta. Tá saindo com ela. Opa! Vai lá pra cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Amor! Namorada! Mas ainda não beijamos. Ainda não deu beijinho. Não beijamos. Ainda não... Pedi dinheiro. Não, calma. Fugir pra casar. Ah, é a cara do Neymar, né? Um cara que sabe amar. Eu acho, cara, que... Vai no elogiar. Eu acho que tem que ter um negocinho primeiro. Eu acho que isso aqui já conta como um beijo. De verdade mesmo, velho. É que eu acho que não tem especificamente beijar. Ah, foi pro cinema, é vapo. Pronto. Contamos como um beijo. Um beijinho, foi. Tá cumprido. Mas como o Edu avançou a data sem querer, esse ano também temos que fazer alguma atividade que a Roletana... Xingar a professora. Já tô vendo a nota caindo, velho. Ai, ai, ai. Estamos bem demais. A nossa popularidade nunca esteve tão alta, mesmo que seja baixo. Mas, enfim. Qual professora você quer xingar, velho? Ó, dá pra fazer um xingamento pra ela que não seja um xingamento. Que ela vai ficar confusa. Você chega na professora ali, ó. Senhora Bezerra. Fala, nossa, você é tão inteligente pra uma mulher. Ó, o que tem como a gente fazer aqui com a senhora Bezerra? Não, ela não sabe melhor a professora. Não. Tem que ser na pior, tá ligado? Vai com a farinha. O a... A torcida. Tem como a gente se respeitar, insultar, tipo, fazer uma pirraça na aula. Não, é que tem que se xingar, então é insultar. É insultar, né? É insultar, velho. Tá, vamos ver o que vai acontecer, velho. Você acha que a professora é inepta? Ah, então, esse é um tipo de xingamento que ela vai ficar... Puts, foi pro escritório. O coordenador é nosso amigo, pelo menos, cara. Aí, o que você pode fazer é pedir desculpa, discutir ou me surpreender. Não, você tá indo só nesse surpreenda, cara. O que o do vídeo do Cristiano Ronaldo não teve me surpreender. Ele já teve cinco vezes mais nesse. Vai pedir desculpa, a gente tem que manter amizade com o coordenador, tá ligado? Avisou pra você não brigar com fogo. Ele lançou o famoso, ó, se eu quisesse. Não brinca, senão você vai se ferrar, moleque. Nossa, nossa nota baixou horrores. Eu falei, cara, que... Nossa. Tá, eu acho que por esse ano tá legal. Eu não sei se a gente começa... Ah, aí, ó. Tem como a gente fazer agora ir no barbeiro, ó. Vou deixar você escolher um estileiro pro Neymar aqui, vai. Ali, ó. Já é um cabelo... Ousadia e alegria. Será que o pessoal vai achar feio? Não, não mudou nada. A aparência tá legal. Vamos então pra 14 anos. Casamento. Seu pai se casou com a nova madrasta. Tido de madrasta. Nossa. Como você vai chamar ela? Senhora, eu gosto. Senhorita, mãe... Nossa, imagina... Surpreenda, vai. Dona. Donaline. Tá bom. Com 14 anos, o que será que a roleta tem pra gente nessa idade? Tentar virar youtuber. Cara, e foi quase nessa idade que eu comecei a virar youtuber, velho. Legal. Rede social. YouTube. Então, inscrever-se no YouTube, né? Fazer uma conta. Agora você tem uma conta no YouTube. Só que a gente tem que escolher que tipo de conteúdo a gente quer fazer no YouTube. Porque, se eu não me engano, ó. Temos zeros inscritos. E a gente pode publicar um vídeo, tipo... De dança. De beat life. Avaliação de produtos. Dizem que isso daí dá boa, hein? É. O que mais? Desafio. Transmissão ao vivo. Tutorial. Unboxing. Videogames. Vlog. Ó, o Neymar na vida real. Ele faz livezinha de CS. Uhum. Tá ligado? Seria interessante. Você quer que ele faça... Tá ser streamer, então, no YouTube? É, ou pode ser estilo Speed. Que faz as lives da vida dele, tá ligado? Publicar. Vamos ver. Oito realizações, sete novos inscritos. Uma retenção muito boa. Exatamente. De oito pessoas, sete se inscreveu. Caramba, o cara... Quem me dera, tá ligado? Já era pra eu estar com 60 milhões de inscritos. Um fenômeno, cara. Vamos, então, pro próximo ano. Escola secundária. Eu acho que agora a gente começa a fazer futebol, tá? Ah, ensino médio, né? Se não me engano, ensino médio agora dá. Atividade e extracurricular. Sua capacidade atlética é altíssima. Perfeito. Vamos pro futebol. Carreira do Neymar. Sua capacidade, sua saúde. Fazer um teste. E foi um sucesso! A carreira do Neymar no futebol começou. Vamos dar uma olhada. O desempenho dele é muito bom. Caraca. Eu lembro que no do Cris demorou pro desempenho dele. É verdade, cara. É que o Neymar é muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Pô, ficou muito real na época do Cris. A gente teve que realmente fazer ele se esforçar muito pra chegar. Sim. E, ó, se a gente praticar um pouco mais, eu acho que ele já vai ficar, tipo, muito melhor. Olha isso, Neymar! Tá maluco! Cara, o Neymar é muito talentoso mesmo. Quinze anos, então, nós temos o retrospecto. O Neymar já tem uma namoradinha. Agora já tá ali muito bem. E gringa ainda pra ajudar. E gringa, alemã. Nossas notas estão interessantes. Dá pra gente estudar um pouquinho mais aqui, ó. Nossa turma, a gente tem um pouquinho de popularidade. É, só de entrar, lá já teve popularidade, tá ligado? Uhum. Tem como a gente começar a faltar aula. Olha que legal, velho. Ó, dá pra faltar pra fazer o quê ali? Ah, bora fazer o que acontece. Matou aula, observaram o Júpiter no telescópio. Altamente. Ah, dedurou. Ah, caramba, velho. Pedi desculpa. Ô, senhor, calma. Ah, sabe o que que é isso? É karma, velho. Tudo que a gente faz, a gente é perigo. Miguel Júnior, seu pai está discutindo com você porque você fez uma suspensão da escola. E aí? De desculpas? Desculpas, né? Acho que vai ter que ser, mano. Caramba, nossa felicidade é só por causa de uma tua aula. Mano. Mas enfim, estamos aqui, mais uma roleta. O que será que nós temos pra esse ano do Neymar aprender um instrumento musical? Olha aí. Ok. Tá muito tranquilinho, né, cara? Tem algumas coisas ruins, umas coisas boas. Ah, não, mas tá tendo emoção, por assim dizer, se você for analisar, cara. O que que você quer aprender, Edu? Vou deixar você escolher. Então tudo isso aqui, cara. Órgão, casu, arpa, guitarra, gaita, flauta. Pandeiro, né, pô? Um pandeirinho. Cadê o prame? Pra meter ali na seleção brasileira? Ganhar a Copa de 26? É verdade, gostei. Tá bom aí, ó. Fazer a aula, sua habilidade ainda não é muito bom. Aprendemos um novo instrumento, velho. Mas tá sendo realmente igual a vida real do Neymar, né? Porque o mínimo de erro que ele tenha já tem uma consequência enorme, cara. É, tudo que o Neymar faz. Se ele tem uma repercussão, né? É muito grande na vida dele. É verdade. Caramba, muito legal. Enfim, eu acho que aqui tá legal. A gente vai avançar pro próximo ano. Você decidiu... F demais. A equipe de futebol expulsou você por causa das notas baixas. Sim, amigo. Isso daí na vida real nunca aconteceu. Tudo porque a gente decidiu ver o que acontece se faltar aula. Cara, o karma do Neymar é um bagulho absurdo, velho. Terminou, mas deixa ela aí também. Então, eu não quero ir mais amizade. Nossa! E agora, Edu? A gente pode tentar entrar no clube de novo, no time de novo, cara. Vamos tentar? É, se fizer um teste... Notas baixas. Vai ter que melhorar a nota e tentar de novo. Pô, mas o Neymar é renegado, né, cara? Qualquer coisa que ele tenta fazer de amizade, ninguém gosta, cara. Então, esse ano a gente fez o que tava pra fazer. Estamos expulsos do colégio... Fomos expulsos, na verdade, do time do colégio. Vão avançar a data. Um oficial brasileiro te chamou e te levou sobre custódia. Ai, fuga da prisão, bagulho. Ele voltou. Nossa, cara, que coisa! Caraca, velho. Cooperar com a autoridade, resistir a prisão. E aí? Caramba! Eu tenho uma vida extra aqui, que seria esse Beach Life aqui, ó. Que é um evento alternativo. Isso aqui pode ser que não aconteça, tá ligado? Sim. Será que a gente gasta, velho? Mas daí eles vão ficar correndo atrás da gente o tempo inteiro, velho. Vou cooperar aqui, então. Caramba, velho. Eu vou ter que fazer um ano, velho. Não tenho o que fazer, velho. Vou chorar. Vou botar tudo pra fora. O problema é que a gente tá perdendo, tipo, o nosso coisa aqui, né, do nosso época de treinamento de futebol, tudo, velho. Cara, na época mais importante, tá ligado? É. Mas, enfim. Como não tem nada pra fazer, vamos avançar a data. Saímos do coisa. Terminamos a amizade. Por mais, acho que a gente é um, tipo, um Zé Droguinha, sei lá, tá ligado? Putz, imagina a nossa namorada nesse um ano, tá ligado? É verdade, cara. Tá aí, filho. O Neymar tá desempregado com 18 anos. Acabou o colégio. Acabou o colégio. Não conseguiu ser jogador cedo. Mano, a gente tem que mudar. Esse estilo dele tá muito Zézão, tá ligado? Zézão? Tá Zézão, tá Zézão, velho. Vamos botar um moicanão aqui. Pedaço de mão, cabe. E, ó, detalhe que ele tá ficando cada vez mais bonito, hein? 58, igual o Neymar na vida real, cara. Cada ano que passava. Vamos vim, vamos vim. Cada ano melhor. Tá, agora, se tem um negócio que o Neymar é bom, a gente já viu, é em futebol. Vamos, então, tentar a sorte fazer uma peneira em algum time de esportes profissionais no Campeonato Brasileiro. Cadê? Flamengo? Não, no Santos, né? Vai, vamos pro Santos. No Santos, solicitaram um teste. Você entrou em contato, mas não recebeu resposta. Nossa. Complicado, velho. Vai ter que ser pique Leandro Damião, começou a carreira com 23, tá ligado? A gente vai ter que, talvez, ir num time menor, então. Pois é. Mais baixo de todos. O que dá pra gente fazer enquanto isso, cara? Pô, vai ter que ser isso. A gente vai no último colocado. Eles, pelo menos, vão... No último colocado, pode ser. O último time é o Galo. É, vamos tentar. Não recebeu resposta, velho. Caraca, velho. É que ele não tem empresário, né? Cara, ninguém que é um cara que tava num... Passou uma juventude, tipo, dois anos preso. Fugiu, né? Pô, mas a história de superação, se a gente conseguir, vai ser muito legal. Mas pra nos ajudar ou piorar a situação, nós temos uma roleta que a gente tem que fazer esse ano obrigatório. Beijar uma feia. Pra isso, vai ter que trair a namorada, cara. Nossa namorada é linda. Putsa vida. Essa roleta é muito danada, velho. Ter um rolo, tá? Vai nela, então? Vai nela. Tá bom. Ir com tudo. Ai, ai, ai. O cara vai... Neymar pulou a cerca. Caramba. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. É, a nossa carreira aqui vai ser muito mais difícil do que a gente pensava, tá ligado? Então, vou avançar a data. E nós chegamos na última roleta desse aqui, tá? Do infanto juvenil. Enfim, o próximo é a vida adulta com coisas mais pesadas, Eduardo. Vamos ver o que cai aqui pra gente pedir dinheiro aos pais. E a gente tá precisando mesmo, cara. Quer dizer, tem que trabalhar também, né? Tem, tem, é verdade. Mas vamos lá. Eu vou pedir dinheiro tanto pro meu pai quanto pra minha mãe. Vamos ver quanto que eles dão. Quem é então? Caramba, legal, velho. Caraca. Nossa, nossa mãe tem que ajudar a gente agora também, velho. Por favor, mãe. E aí? 800! Ah, sabe por quê? Eles estão separados aí. Um quer dar mais que o outro. Exatamente. Agora, a nossa namorada. Por favor, e aí, amor? Ih, não tem dinheiro. Ó, com 1.600... Por amor de Deus também, né? Com 1.600, Edu, a gente consegue voltar e terminar a escola, tá ligado? Fazer um supletivo, que custa milão. Vai, tem que ser, mãe. Pelo menos... Vamos ter que terminar. Vamos ter que terminar o ensino, pelo menos o ensino fundamental, né, cara? Já estou lá. Enfim, passamos, conseguimos o diploma. Talvez isso ajude a gente agora. E a gente vai tentar de novo aqui o campeonato brasileiro, velho. Flamengo foi campeão desse ano. E a gente vai... Vamos tentar no Santos de novo, né? Décimo primeiro colocado. Atacante, por favor. Sem resposta. Vamos tentar em todos os clubes, tá ligado? Em todos os clubes. Começando no último. Bahia. Atacante. Sem resposta. Velho, eu acho que a gente cagou a vida do Neymar, velho. É, é que a gente começou a viver uma vida de Neymar antes do Neymar ser o Neymar, tá ligado? Tipo, porque hoje em dia ele não consegue sair meio que imune das consequências, porque ele é o Neymar. É, tipo, ele tem fama, dinheiro, títulos. Mas quando ele era um moleque de bosta, não tinha nada, né? Edu, a única opção que eu acho que a gente tem pra carreira do Neymar é fazer esse retiro de treinamento esportivo. Eu não sei se isso pode dar certo, mas eu acho que é meio que como se fosse uma peneira, velho. O que você acha? É a única opção que a gente vai ter agora, velho. Vamos tentar, então, entrar. Nossa! Nossa, como assim tem como a gente fazer, tipo, hóquei, beisebol, basquete, futebol? Só que custa 1 em 400, tipo, é um retiro pra você ficar bom, tá ligado? Só que a gente não tem esse dinheiro, cara. A gente só tem mil e a gente vai ter que sair pedindo dinheiro pras pessoas, velho. Meu amigo. Não, trabalhar nunca é uma opção pra você. Eu sou youtuber, velho. Trabalhar nunca é uma opção, tá ligado? Eu vou fazer de tudo. Se precisar, eu faço até live de tigrinho, velho. Não tem jeito, cara. Eu só tô esperando a oportunidade, velho. Não, calma. Como que eu faço pra pedir dinheiro? Não tem como? Só pros pais, será? Pedir dinheiro aí, pro meu pai. E aí, paizão? 7 centão! Falta mais um pouco. Não, já deu, né? Era 1.400, não era? Não. Vou pedir dinheiro pra minha mãe. 8 centão também. A mãe ama mais, hein? Aí, do que pra trabalhar a madrasta. É namorada, é namorada. Não, se a madrasta é legal, ela tem que dar dinheiro. Hum, não tem nada sobrando. A namorada não vai ter dinheiro, velho. 17 conto, meu amigo. Não dá nem pra sair e comprar um Mac, tá ligado? É tudo que eu tenho. Caramba, velho. Enfim, do é agora. Tem que dar certo, velho. A gente vai gastar toda a nossa economia pra treinar futebol, cara. E se não der certo, a carreira do E-Bara a gente fracassou. A gente nunca vai conseguir ser o melhor do mundo. Diversão, treinamento e aptidão física no máximo. Você passou algumas semanas em um retiro do treinamento Jordan. Olha aí. Seus braços e pernas parecem estar pegando fogo. Seu corpo e mente estão fortes como um aço. Tá, legal. Pode ser que isso faça com que a gente consiga algum, né, não sei. Manito, agora falando sério. Se o Neymar não tivesse se tornado um jogador de futebol profissional, o que você acha que ele teria virado? Sendo bem sincero, cara, levando em conta a personalidade dele, garoto de programa. Vamos tentar, velho. Vamos tentar, ó. Teste no Santos, depois desse grande preparo que a gente teve. Edu, carreira vai ser mais difícil ainda. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar em alguma coisa, tá ligado? Faz tudo. Vamos trabalhar de faz tudo, ganhando 16 por hora. Ninguém te respondeu. Cara! Isso que ele nem especificou que que eram tudo, né, cara? Essa comoral lá embaixo. Depois de muito trabalhar, conseguimos arranjar mais 1.600. Eu vou tentar... Você acha que vale a pena a gente tentar fazer o retiro esportivo de novo no futebol, cara? Cara, mas pelo visto não dá em nada, tá ligado? Não traz nenhuma oportunidade de... De nego... Assim, pra gente... É, de jogar em algum clube ou algo do gênero. Vou tentar, cara. Ombro machucado, lesão, muita dor! Ai, caramba, velho. Aí é duro. Pelo visto, isso aí só serve pra melhorar a aptidão física dele. E já é, já tá no máximo, tá ligado? A questão física. É. E essa aqui, então, é a roleta adulta que a gente tem que usar. Coisas diferentes pra acontecer na vida do Neymar e... Perdi dinheiro. Eu tava precisando. Meu Deus do céu, cara. O destino tá te fazendo pedir dinheiro. O problema é... Eu acho que a gente não tem mais amizade pra pedir dinheiro, cara. Os caras que não... Cara, eu já sei o que pode dar certo. Você quer ouvir o meu plano? Fala. A gente pode tentar ter um rolo com uma velha, casar com ela e na sequência pedir a separação. E ficar com metade de tudo. E ficar com metade de tudo. O Neymar, ele vai se tornar aquilo que mais tenta combater ele, velho. Ele vai virar uma loira gostosa. O que que é tirar dinheiro dele, velho? Eu pedi dinheiro aqui pra minha mãe. Vou pedir dinheiro pro meu pai também. Consegui ganhar uma grana. 1.500. E eu vou... Antes de tudo isso acontecer, antes de a gente tentar fazer essa daí, eu vou tentar de novo me tornar profissional, velho. Eduzinho, cara! Conseguimos! Deu boa, velho! Só que temos um problema. A equipe que nos aceitou é o Botafogo, que tá muito mal aqui. A força da equipe é muito ruim. Mas nós vamos ser atacante e ganhar um contato de 450k, velho. Caraca, a gente não conseguia ganhar milão, velho. Pra quem tava desempregado, pedindo dinheiro, fazendo... Na verdade, a gente tava trabalhando também, né? Tipo, fazendo uns freelancers, de carpinar lote. Cara, a vida do Neymar... Baseado, cachorro. Eu acho assim, sendo bem sincero, essa vida aqui, se fosse a vida real do Neymar, se o Neymar tivesse sofrido, igual ele sofreu aqui... Nossa, teria ganho já três Copas do Mundo... Ele teria dado muito mais valor. Cinco bolas de ouro. Você não concorda comigo? Nossa, com certeza, velho. É que ele tem uma vida fácil, entre aspas, desde os 11, tá ligado? Sim. Ele já ganha mais de 20 mil reais desde os 11 anos de idade. Agora, vamos aceitar e vamos ver o que acontece. Então, o Neymar Jr. aceitou e fechou o contrato de um ano. Mano, um ano só, hein? É tipo aquele contrato teste, tá ligado? A gente vai ter que jogar muito. É, aquele contratinho por desempenho, tá ligado? Difícil esse, cara. Só que olha essas stats. Chute horrível. A única coisa que ele é bom é cabeceio e drible e técnica, tá ligado? Pois é. O resto, velho, a gente vai ter que treinar muito. Tudo. Torção no pulso. Mano, o Neymar é muito azarado, velho. Caraca, ele já começou a carregar na zona. Cara, vamos à fisioterapia. Vai azarar logo, beleza. Curado, vamos. Turf Toon de grau 2. Turf Toon? É, acho que é torção do dedo, né? Ah, é. Vamos para a fisioterapia. Hum, e aí, cara? É o famoso menisco. É o menisco do Neymar. Cirurgia, ó. Talvez. Vamos ver se é aí. Fazer cirurgia. Curado. Caramba. Confia no DM. Confia, confia. Ah, tíbia. Viral da tíbia. Meu amigo, que isso. Os caras deram uma voadora no... Caramba. Contra o... Do jogo contra o Recife. Vamos jogar assim mesmo? Acho que não, né? Não, tá louco. Vai destruir a carreira do cara, velho. Ah, vamos à fisioterapia, velho. Curado. Beleza. Cara, terminou a temporada no Ney, velho. Marcou 3 gols. Deu 2 assistências. E 8 lesões. E 8 lesões. Simplesmente, velho. Nossa, cara. O Botafogo foi rebaixado. 6 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. Mas os caras querem renovar. Gostaram do nosso ano. E o valor bem melhor, cara, é 5 anos e 3 milhões de 800. Eu posso dar uma sugestão aqui que pode ser interessante, velho. A gente recusa o Botafogo e vai tentar buscar um time melhor. Será? Foi tão difícil chegar no Botafogo, cara? Vamos tentar, cara? Olha que você vai fazer cagada, man. Ah, vamos tentar, Duzinho. Ah, a vida é uma só. A gente já cagou metade dela, mas não o resto. Vamos lá, vamos recusar, velho. Eu vou seguir o meu instinto. O meu instinto tá dizendo que dá, velho. Ó, já temos outra oferta agora, ó. Oferta do Ceará. É, pra ganhar menos. Força da equipe é melhor. 4 anos de contrato, 3 milhões. Mas o time já é melhor. Dá pra recusar de novo. Vai, se recusar outra. Febre. Meu! Ah, que é isso, velho. Que é isso, cara? Resfriado. Me tratar, vamos me tratar, velho. Olha aí. Caramba, o Neymar é muito cicado, velho. Eu iria tentar o Santos aqui, que é o time dele. A gente tem que fazer o Neymar jogar no Santos no começo da carreira, velho. Exatamente. Solistaram um teste e seu desempenho foi excelente. Oferta de contrato. Confia nele! Bora, velho. Vem de mais, vem de mais. Bora! 5 anos de contrato. Mas como é ano novo, temos roleta nova. Vamos ver o que a roleta nos traz pra esse ano. Nós temos que terminar o namoro. Ah, tranquilo. Não, a forma subiu a cabeça. Só que dessa vez não teve nem o Davi Luca, né? É verdade. É, já mudou um pouco a... Não, a gente já mudou muito a carreira do Neymar. Muito, muito, muito. Depois de já ter terminado o namoro, agora a gente tem que fazer o Neymar conseguir uma boa temporada. Agora, como a gente se tornou um atleta famoso, a gente não é muito famoso, quer ver? Tipo, a nossa fama tá em 31% ainda. Nossa aparência tá baixíssima, Edu. Nossa, reioso. A gente vai ter que fazer umas cirurgias, velho. Meu amigo, ele já tem uma saúdezinha de vidro. Aí tu vai meter uma... É verdade, hein? Mano, mas a gente precisa de uma abinoplatia, pelo menos, tá ligado? 7 mil. Mas agora ele tá adindo. É verdade, agora a gente tem dinheiro. Resultado, olha aí a aparência, 70%, velho. Eu acho que eu vou meter uma dessa também. Mano, é meu sonho, sabia? Ah, eu vou ficar com... Você tem coragem de mostrar a tua barriga pro público? Eu tenho, quer ver? Vou ver o abdômen do teu... Ah, então o abdômen é bonitinho, cara. Só que imagina se ele fosse definidinho aqui, que irá ser aqui, tá ligado? Rinoplastia, tá? Sucesso, 86%. O Neymar tá ficando bonito. Eu falo, cara, não existe gente feia, existe gente. Pobre. Mas bora ver, então, como foi o segundo ano do Neymar. Interação com os fãs. Conforme você entra no campo com o titular da partida, você percebe que uma fã põe algo na sua bolsa. Quando você retornar ao banco, você inspeciona o item e descobre uma cartinha de amor. Na cartinha, a fã expressou o desejo por ela e deixou o seu número. É a primeira... Maria chuteira. Maria chuteira. Atacar ela, ignorar, agradecer ou ter um rolo. Andressa furtado. Já não vai dar certo isso daí, cara. O Neymar teria um rolo. O Neymar... Ah, com certeza. Então, o Neymar teria um rolo, velho. Você tentou ter um rolo. Ah, ela aceitou a sua investida. Ó, o Neymar, de verdade, é no pelo, né? Ah, vamos lá. Sua diversão, Zé. Ah, é? Só ela, ué? No meio de uma partida, um jogador do Botafogo olha pra você. Tenho certeza que aquela música Creepy foi inspirada em você. E é o A-Chime, né? Os caras ficaram mordidos, que a gente não quis renovar o contrato. O que você faz? Manda um beijinho, ataca, provoca, ignora ou me surpreenda? Cara, o Neymar, do Velho Testamento, provoca. Provoca, né? Com certeza. O Neymar dá um chapéu nele com a bola parada. A bola saiu, ele dá um chapéu. Você virou pro jogador do Botafogo. Alguém perdeu um banheiro químico, porque... Essa foi muito boa. Meu, cara. Essa destruiu, cara. Esse monte de merda não deveria estar em campo. Caramba. Eita. Decidiu acoçar você, o ataque um chão ia achatar o crânio. Despedaçar os lábios. Que é isso, cara? Virou... Caramba, esse aqui não é futebol, não. Rapaz. Mas, enfim. Segundo ano, terminou. Décimo quarto colocado. Três assistências, seis gols. Melhorou, tá? Melhorou. Ainda o respeito ainda precisa melhorar. Só que terminou em décimo quarto. É. Exame toxológico aí. Vocês recusaram a participar igual o Gabigol, velho? Nossa. Fornecer a amostra de uridão. Vamos lá, cara. Lembrando, nunca teve problema com isso, cara. Vamos lá, então. Mais um ano. Chegou mais uma roleta pra gente fazer. E... Namorar. Uma idosa, cara. Enquanto a gente tava treinando, olha só o que aconteceu. Você lacerou o rosto enquanto praticava. Meu Deus do céu, cara. Cara, é... Mas eu consigo ver, senão não vai acontecer. Não, foi curado. Não, beleza. Não, perdemos muita aparência. Tá bom, tá bom. Não, mas lacera o rosto é duro, né, velho? O Neymar só se lesiona, velho. Sim. Não, ele tá igualzinho na vida real. Vamos procurar o amor. Agora, marcar o aplicativo de namoro. Mais fácil. 80 a mais. Não, é uma idosa, não é uma múmia também. Não, pô. O que é idosa? Então, 60 a 69? 70 a 79. 70 a 79. Com um patrimônio bom. Tá, tem que ser. A gente também é rico agora. Vamos tentar. E achamos... Uuuuh! Aparência, nossa! Maria Ribeiro, 75 anos. Modelo aposentada. Saíram enquanto pra ver o que acontece. Não, é muito louca, louca por caramba, velho. É verdade, né, que ela tem que ser quase no máximo, é verdade. Tem que ser no zero, na real. E agora estamos namorando, velho. Olha aí, que legal. Pegou uma ex-atriz da Globo. E você viu que interessante que eu fiz o tal do negócio aqui e não tem a opção, né? Galera, a gente tava treinando aqui o Neymar, arrebentou o cóccix, cara. A gente tentou o tratamento, continua sofrendo. Vamos ter que passar por uma cirurgia. Arrebentaram o cóccix do Neymar. Arrebentaram. Vamos ter que passar por uma cirurgia e... Curado. A sorte que a gente tá conseguindo se tratar, mas... Mano, comparando com o vídeo do Cristiano Ronaldo que a gente fez, o Cristiano Ronaldo não se lesionava. Não, o cara era 200%. Uma máquina mesmo, velho. Edu, tô começando a achar que a gente não vai conseguir fazer o Neymar ser o melhor do mundo aqui, velho. Do jeito que a gente tá tendo lesão, eu não sei se ele vai, tipo, aguentar. A algum momento, uma lesão vai ser muito grave que, tipo, vai fazer a carreira dele acabar, tá ligado? Então ele tem que ser igual o Ronaldo, velho. Tem que ser o melhor do mundo pronto. Ó, ruptura do LCA, velho. Olha aí, vou ter que passar por cirurgia de novo. Meu Deus do céu. Em um ano, duas cirurgias, velho. Tamo curado, mas, tipo, qual o custo, tá ligado? E se a gente tentar procurar um curandeiro? Meu... Pra, tipo, tentar tirar essa zica que a gente tá tendo, tá ligado? Curandeiro de 100zão, deve funcionar. A gente inseriu... Nossa, nossa saúde caiu. Vou tentar fazer de tudo aqui pra recuperar a saúde, velho. Médicos atrativos, quiroprata, 72 de saúde, tá legal. Sei lá, colo um bota... O cara tava com o toma tudo sujo, velho. Eu acho que era isso, velho. Eu acho que era isso, cara. Fizemos tudo o que dava pra fazer, só que a gente precisa ver agora da nossa fama, velho. A gente vai tentar escrever... Ó, ó, ó. Vamos tentar... O que que a gente pode dizer? Como é ser o Neymar Júnior? Desvendando. As crônicas de Júnior. A grande enchilhada. A vida e os momentos do Neymar Júnior. Eu o colocaria nesse daqui como desvendando. Tipo assim... Ele tá se descobrindo, ele tá, tipo, se mostrando. Mas é desvendado. Daí é já descoberto. Ah, é desvendado. A grande enchilada. Sabe, Deus, o que que é isso, velho? O que que é enchilada? Eu não sei. Vamos fazer. E foi um best-seller. Todo mundo comprou só pra saber o que que é enchilada. Que coisa é essa, velho? É o primeiro sucesso nosso. Comenta aqui embaixo o que que é enchilada, velho. Pizza bêbado. Rede de pizzaria, 46 mil. E aí? Ah, dentro. Concordaram em fazer? Recepção foi boa. Ó, legal. Lembrando que o Neymar tem a famosa... I'm a single lady. Aquele hit. Esse aqui, ó, rapaziada. Quando o Neymar estourou, nós temos esse comercial que foi pra televisão ao vivo. Você não lembra disso? Não, mano. Como assim, velho? Como assim você não lembra disso, velho? Ô, louco, velho. Tá. Sessão de foto, sem sorte. Programa de entrevista, sem sorte também. Mas eu tô curioso pra ver, ó. Em busca de inspiração. Durante uma entrevista, um repórter pergunta qual é a sua maior inspiração. Quem você vai escolher? Neymar. Meu espelho. Meu espelho. Meu espelho. Meu espelho. Terminamos, então, a terceira temporada do Neymar. Depois de passar pra cirurgia na sua captura do LCA. Terminou em décimo terceiro e colocaram. Fez três gols. A pior temporada até agora dele. Duas assistências só. Jogos não compartilhados por lesão. Vinte e quatro! Mais da metade da temporada. Caramba, velho. Eu acho que essa carreira a gente não vai conseguir fazer o Neymar ser o melhor do mundo, velho. Negociação com o Atlético. Sexto colocado brasileirão. Sexto é melhor do que a força da equipe ali, ó. A força da equipe é muito mais forte. Eu iria, tá ligado? Aceitar a mudança? Ah, vamos aceitar a mudança. Bora, então. Vai que eles têm uma DM melhor. É, pão. Agora, o que será que a Roleta tem preparado pra gente nessa temporada, nesse ano? Trair a namorada. Caramba, eu tô envolvendo isso, velho. Mas a gente nem tem que namorar. Ah, não. A gente namora a véia. É verdade, cara. Tá, então nós temos a nossa namorada, a Maria Ribeiro. Só que eu acho que pra ficar ainda mais interessante, eu vou fazer o seguinte, Eduzinho. Eu vou pedir ela em casamento, tá? Nossa, vai trair a namorada, não a esposa. Não, isso que você não tá entendendo. A noiva. Aí, enquanto a gente tiver a noiva, eu traio. Pra ficar na pior. Não, vou comprar o mais barato, cara. Não vou fazer sem nada, num torneio de golfe, cara. Ela aceitou o pedido, claro, pô. Ela não tem muito tempo restante. Ela tem que aceitar. Ó, mano, o Neymar só atrai as gatas, velho. Pega. Mano, o Neymar simplesmente não se diverte, tá ligado? O que que faz? Não sei, cara, não sei. Enfim, conseguimos, né? Foi uma traição, ninguém descobriu. Acho que tá tranquilo, velho. Dá pra fazer de novo. Nossa. Caramba, velho. Caramba, o Neymar só pega as gatas mesmo, hein? Tranquilo, tranquilo. Não vai ter boneco, velho. Ó, o negócio que eu fiz esse ano foi o seguinte. Eu não treinei tanto pra não ter lesão. Então, eu não tive nenhuma lesão esse ano. E nós vamos fazer na nossa primeira temporada no Atlético pra ver o que acontece. Só não... Nossa, velho, tá bom. Meu Deus. Conforme você entra em campo com o titular da partida, você percebe, ó, aquele bagulho lá. A fã colocou um negócio. Claro que o Neymar vai, né? Dá aquela investida. Me surpreenda. Ele rejeitou ela. Ó, o cara, ele... O Neymar é fiel. Veio com um caráter bom. Caramba, esse ano ele tá focado. Reputação impecável. Rola um boato que a Adidas quer fazer um contrato de patrocínio lucrativo com dois jogadores da sua liga. Dizem que a pessoa precisa ter uma reputação impecável. O que fazer? Voluntariar-se em um abrigo pra sem teto. Publicar fotos segurando com gatinhos. Começar a frequentar a igreja e tomar mais bans por dia. Me surpreenda, né? Cara, eu acho que o que mais faria sentido pro Neymar é começar a frequentar a igreja, tá ligado? Aí sim, ele tava uma sossegada. Eu vou nessa. Terminamos em décimo colocado. Tivemos um respeito razoável ali com o time do Atlético. Sete gols, quatro assistências. E ele não perdeu partida, né? Não perdeu partida, cara. Só que ainda precisa melhorar muito pra ser no Neymar que a gente conhece, né? Muito. Mas, hora da roleta, mais um ano chegou na vida do Neymar. E a roleta dessa vez é mudar de país! Então sim, vamos tentar a Europa, velho. Sim, vai tentar um contratinho lá com o Manchester City, alguma coisa. Então, mas aí, tipo, a gente tem que decidir agora pra qual país a gente vai tentar, cara. A gente tem, tipo, sei lá, Espanha, Inglaterra, Itália. Emigre para um país. As opções que nós temos é Polônia, Líbano, Paquistão, República Dominicana, Espanha, Alemanha. Ó, eu sei que Espanha e Alemanha, as duas, tem liga pra jogar. Exatamente. Mas acho que a Espanha é muito mais legal, velho. Então, vamos solicitar aprovação. Custa um tanto? Sim, beleza. Você foi jogando Atlético e se emigrou para Bilbao, na Espanha. Caramba, legal. Tá, vamos procurar um time aqui, cara. Carreira especial, nós temos o Real Madrid, Atlético, Valadolí, Betis, Zaragoza, todos os times e Barcelona, décimo terceiro colocado. Mas, cara, se é o Neymar, vou tentar o Barcelona, velho. Atacante no Barça, solicitar no teste, seu desempenho? 66 milhões e sete anos de contrato. Meu amigo. Tem como negociar por mais dinheiro. Eu negociaria por mais dinheiro. O Barcelona tirou ofertas do contrato. Agora é hora de mudar a linha do tempo e ir pra Madrid. Olha lá, Madrid. Se eles não querem, talvez o Madrid queira, cara. Real Madrid, atacante. Desempenho muito bom. Mais dinheiro. Beleza. 49. Tá bom, é pra estar no... No Madrid. Aceitar de... Mano! A Ciganel Madrid. Neymar no Real Madrid. Mãos à massa. Eu acho que pode dar muito boa, velho. Ó, a felicidade e a saúde dele tá no 100, pá. Então, vamos tentar deixar essa aparência no bonitão aqui. A binoplastia de novo, porque esse aqui é um... Ah, ele vai matar o cara, velho. Não, 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 não. 100%. É um gato, cara. Fama. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Escreva um livro, não conseguimos. Comercial, não tem comercial. São de foto. Largura, sem roupa. Não, não vamos fazer isso agora, né? Chegar, vamos chegar, velho. Programa de entrevista? Nada. Cara, é impressionante como, tipo, realmente ele não é muito famoso, tá ligado? Fratura deslocada da tíbia. Primeira lesão na temporada. Vamos tentar fazer uma asfísio. Aí já era, vamos perder a temporada. Vamos ter que perder a temporada, velho. Caramba, vamos tentar mais uma fisioterapia, mas... Se não deu na primeira... Não vai, não vai. Não vai cirurgia. Nossa, cara. Que coisa. Tá, estamos curados, mas eu acho que não vai dar mais pra gente treinar essa temporada. Não, dá pra tentar praticar mais um pouco, tá ligado? Um pouco mais de técnica aqui e torcer pra não ter mais uma lesão. Beleza. Vamos avançar a data? Vamos. Terminamos a temporada. Miguel... Nossa, nosso pai se divorciou de novo. Segunda vez, tá ligado? Segundo colocado. 28 jogos. Perdemos 28 jogos. Fizemos dois gols e uma assistência. Cirurgia brabíssima, velho. Tirou a gente da temporada. E não fomos campeões. Segundo lugar. Eu já percebi que a gente não pode praticar muito, tá ligado? O Neymar é isso. Tem que deixar o cara solto. Tem que deixar... Vamos fazer o seguinte. Próxima temporada, a gente só vai focar em balada. Isso que eu ia falar agora. Meterem três baladinhas ali de Madrid, acabou. Acabou. Treina duas vezes e só festa. Não, treina uma vez no ano e três baladas pro final de semana. Beleza, beleza. A revista Estimulador fez uma oferta. Não, 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 não. Programa de TV. Mano, eu queria dar umas entrevistas, né? Não estamos conseguindo, cara. Mas vamos ver o que a Rolha tem preparado pra mais esse ano da vida do Neymar. Que medo. Adotar... Rolha de cima, cara. Rolha de cima. Quem foi que colocou isso, velho? Quem será, né? Edu, eu vou deixar você comprar uma casa, velho. Você tem sete milhas, velho. A casa mais cara, você pode comprar uma casa de campo. Não, na verdade, você não vai conseguir porque... Não, precisa de uma DLC. Tá. As outras você pode aqui, que não tem aquele bagulhinho. Vai então no palacete, velho. Você quer um palacete? Condição muito boa. Comprar em cash. Em dinheiro. Toma. Aí, agora temos uma casa, velho. Onde que eu adoto um cachorro? Imagina se o Neymar tem uma cobra... Vamos tentar fazer um traficante de animais exóticos. Ah, isso daí é da hora, velho. Um macaco. Pô, eu teria, velho. Isso é muito bravo. Um chimpanzé tem. 52 anos um chimpanzé? Não, vai morrer logo. Não, eu vou comprar. Só meu. Aí, temos um chimpanzé. Ah, vai. Ela, ela. É ela. Aí, foi. Edu, mas como a gente falou, esse ano a gente não vai treinar, tá ligado? O bagulho vai ser curtição. Vida noturna, cara. Qual baladinha a gente vai? Prosperidade, balada tango ou urano? Ah, putz. Uma em cada, né? Uma em cada. Uma em cada. Aí, ó. Diversão do Ney. Te entregam um martini. Ai, ele não tem com a velha ainda, velho. Tem que terminar com a velha, cara. Terminar aqui, ó. Terminar com ela. Terminou com a sua noiva. Tudo bem. Agora, pelo menos, o Neymar tá soltinho. Cara, essa temporada ele vai voar. Não é possível. Vamos pra prosperidade agora. Diversão ruim. Duas gatas. É que ele tá indo pra igreja, ele não vai gostar. Rolo. Aparência 100%. Mano, o Neymar só atrai gata, velho. Você tá maluco. Me surpreenda. O que vai acontecer? Eu falei, o cara tá indo pra igreja, não tá gostando de ir na balada e não quer dar uns pega. E terminou com a velha. Caramba, simplesmente tá consertando a vida dele, cara. Melhor de todos os tempos. Ao viajar pra disputar uma partida fora de casa, no ônibus da equipe, colegas começam a debater quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Na sua opinião, quem é? Diego Maradona, Marta, Pelé, eu. É, vai eu. Fala eu. Eu. Caramba. Vitória encharcada. Você percebeu que algum da sua equipe tem estado com a corda toda durante os últimos cinco partidas, acertando todas as jogadas. Mas você também percebeu o cheiro de álcool no hálito dele durante cada uma das partidas. O que fazer? Não vou dizer nada, pô. Ah, o cara tá só abastecendo ali o cara. Se o cara tá jogando muito. É. Ou o Grealish. É. O cara é movido a álcool e joga bem. Não dizer nada é começar a beber antes da partida. Vai que funciona. Vai que dá certo. Não. O Greal tá desviando o Neymar, cara. Não, eu não vou dizer não. Vou seguir. Vou seguir o que o jogo tá querendo aqui do Neymar. Não vou dizer nada. Vou deixar. Quatro assistências, treze gols, quarto colocado. Qualquer time que o Neymar vai, o time despenca. É impressionante, cara. Assim, eu não sei se tem uma solução pra isso, cara. Próxima temporada e mais uma vez a roleta pra decidir. E dessa vez comprar um super carro. Legal. Uma coisa boa, pelo menos, e podia cair no de baixo que ia complicar. Aí que é brava, gente. Devo te falar, hein. Tava na hora já, né? É verdade. A gente não comprou. Só comprou umaquela casa lá. Agora, a gente pode pegar um super carro. Coin Segue. Tá maluco? 3 mil. É o carro mais caro. Eu acho que é o super carro que a gente precisa, né? Coin Segue é um super carro. Cara, ele é uma cor roxa, tipo exótico. Comprar em dinheiro e toma. Bora, então, avançar o ano pra ver. Elogios da equipe. Equipe espera ter uma grande vitória nesse fim de semana e quer apresentar o treinador de forma mais particular. Banjo Gatorade, o clássico. Banjo Gatorade. Boa, 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 boa. Escola de humildade. Sua equipe se voluntária pra jogar uma partida mistosa contra uma escola em um evento. Viraram nos minutos finais, vencendo a partida no repórter. Pede pra você. Deixamos eles ganhar, né? Ah, com certeza. Deixamos eles ganhar, cara. Terceiro colocado. 29 gols. A carreira do cara tá, ó. Tá começando a subir, rapaziada. Fechando. Sétima temporada. O Neymar já tá com quantos anos aqui? Relatório anual. Renda líquida. Menos 200. Mas é o começo. Tem que começar a fazer os... É. As inscriçãozinhas? Lulapalooza. Último dia você foi convidado. E aí? Tributa a Michael Jackson com o Livinho. Ah, é esse. Esse é muito Neymar, né, velho? Sabe como que eu faço pra ganhar dinheiro, Duzinho? Eu vou no cassino. Em outro cassino e tiro dinheiro do outro cassino. Você quer ver, ó? Vou nesse cassino aqui. Vou fazer um Blackjack. Vou apostar tudo que eu tenho. E eu vou ganhar. 12. Pode mandar pra dentro. Parei. Vamos! Dobrei, cara. 900 mil. Fala dele. 900 mil. Pode mandar pra dentro. Parei. Cara, que sorte, velho. Ela chegou em 20. Zero reais, cara. Caramba, ele vai perder o tudo. Olha a felicidade dele, cara. Mano, o que eu vou fazer, rapaziada? Vou ter que vender meu carro. O Koenigsegg acabou de comprar. Eu vou ter que vender meu carro, velho. Não é possível. Não, o jeito que você recuperar isso é vender o carro e apostar no tigrinho, velho. Não, com certeza. É o melhor jeito, tá ligado? Eu vou vender, cara. Eu paguei 3 milhões e pouco, né? Vou oferecer 2 e 900, vai. Errou, cara. Ninguém quer comprar meu carro, cara. Vamos lá, Duzinho. Momento crucial. Mais uma vez. Dessa vez, jogo empatado contra o Vidya Real. Bola na área. O que você faz? Cabeceio, né? Cabeceio. Ou tenta uma bicicleta. Cara, vai no rei do KBC. A gente tá sem grana. A gente tá sem grana. Precisamos de moral. E você faz um gol de novo, cara. Os fãs vão à loucura. Dentinho, você recebeu golpe demais na boca nessa temporada. E perdeu. Muita bola na boca do Neymar, velho. Agora você tá fazendo a opção de odontologia. Colocaram implante dentário, dentadura. Cara, prótese parcial. Acho que implantes dentários, né? Parece difícil ser jogador de futebol, né, mano? É muita paulada. É muito. Campeão, maniga! Vamos! E eu acho que aqui pode ter sido campeão na Champions também, cara. Não diz, né? Eu, na minha cabeça, o Neymar foi campeão da Champions, velho. Cinco assistências, 24 gols. Respeito grande. Tá se tornando um ídolo do Real Madrid, tá ligado? Exatamente. Muito brabo pra cima do Barcelona. Contribuição máxima. Completa. Primeiro título dele na carreira. Você sofreu depressão. Ah, porque a gente perdeu toda a grana. Ele precisa de uma mulher. Que faz a mente do... 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 Não é mulher, velho. Ah, não. Não. Ney. Ah, vamos... Não, ele só deu um golinho, pô. Né? Não dá nada não, velho. Começa assim, daqui. Um pouco ele tá vendendo a Blake pra comprar cachaça. Mano, mas ele não se diverte mesmo. Você tá certo, cara. O Neymar tá sofrendo de ter um amor. Ele precisa encontrar um amor. Ele precisa encontrar um amor, velho? Eu conheço o Ney. Então, tipo... O maior crime que ele cometeu na vida foi amor demais. Foi amor. Vamos com tudo, cara. Eu acho que ele tá precisando de um filho, tá ligado? Aí, ó. Se divertiu pela primeira vez em anos. Viu? Eu tô falando. Então, o bagulho... Eu conheço. Você conhece o Neymar. Mano, é impressionante. Ele só pega a mulher bonita, cara. 40% de alegria já. O Neymar tá alegre. É o Neymar alegre, é o Neymar que a gente quer ver. Exatamente. Não, o Neymar precisa de um amor mesmo. Você tá certo. Aparência. E aí? Não tem muito dinheiro. Luana parece um pouco... Com a atual dele. Exatamente. Tipo, atual não tem... Analista financeira. Mano, pega aqui, ó. Ela é muito bonita. Hum. É inteligente e é meio louca. É exatamente o que o Neymar gosta, velho. E pobre ainda. Vai dar um golpe no cara. Tá certíssimo. É isso. Então, aí, ó. Ele precisa de uma mulher pra botar ele no eixo, tá ligado? Ah, o Neymar agora... Tirar umas três milhas dele. Precisa. Não, ele precisa acordar por causa disso, tá ligado? Aham. Então, aí, ó. Beleza. O Neymarzinho, pá. Tá feliz. Eu acho que a única coisa que deixa o Neymar mais feliz do que tá com uma mulher é tá com duas, tá ligado? Beleza. Vamos nessa. Ela topou, cara. Aí, ó. Você não se divertiu. Ele descobriu num momento que ele não curtia. É verdade. É assim que acontece. Ai, ai. Cara, eu acho que o Neymar, esse ano, eu só vou fazer um treininho de aptidão pra ele ficar no máximo, tá ligado? Pode. E não se machucou mais, né? E não se machucou, porque eu tô indo com calma. Eu tô respeitando a carreira do Neymar. Agora, vamos ver o que que tem pra esse ano. Pousar pelado pra uma revista. Meu Deus. Chegou o momento, cara. Acabou de começar o namoro, vai terminar com a mãe. Vamos lá na fama. Podemos fazer um livro, O Que Eu Fiz, Faço e Farei, Tornando-se o Neymar, História Pessoal, Neymar Júnior. Deixa eu me explicar sobre o passado dele. Sobre o passado dele. O passado que ele foi preso. É. Preso aos 11. Aos 11 anos. Vencedor aos 30. Fugiu da prisão lá, juvenil. Foi um fracasso, cara. Pagou, pelo menos. É. Vamos fazer um comercial de TV? Vamos fazer pra corporativa. Agora, a revista Romeu te ofereceu. Pra você pousar aí, a gente sabe. Por 139 mil euros, eu também faria, velho. Recepção? Caramba, velho. A mãe ficou meio brava. Ah, vamos pedir desculpa pra ela, mas mãe. Pô, tamo aí, tamo fazendo o nosso dinheirinho, né, cara? Você falou com a gente até agora. Agora que a gente vai ganhar 139 mil euros, eu falo assim, enfim, jogou aonde? Jogou aonde, querido? Ai, cara, vamos lá. Vamos ver o que acontece nesse próximo ano. Falta o meuzinho das Paraguaias. A gente já tá com quantos anos? Até me perdi, cara. A gente já tá com 26. Meu amigo, longe de ganhar uma bola de ouro. Uma fã se aproxima do lado dele depois de uma partida e oferece uma camiseta em troca da camiseta que ele usou. Ó, tem simplesmente a opção. Ignorar, falar pra cá e fora, agradecer ou ter um rolo. Não tem nada a ver, cara. Mas me dá aqui as camisetas. Claro que eu vou nessa, velho. Ela aceitou a sua investida. Me preocupo depois, velho. Luana está discutindo por que você traiu ela. Me surpreenda, velho. Vamos lá. Eu dei um cara bom, velho. O jogador do Bilbao olha bem na sua direção e diz... Espero que você não ache ruim a gente se chamar de Havaianas, porque você está prestes a ficar no chinelo. Nossa, isso foi horrível. Nossa, Fábio. Provoca esse cotário aí, velho. Você virou pro jogador do Bilbao e disse... Seu colega de equipe deve te odiar muito pra deixar você sair por ele. Meu Deus, eu vi a doela de quinta série, cara. Decidiu a cometer você. Ataque o chininho, partiu o nariz. Mano, o Neymar só se ferra. Campeão de novo! 16 gols foi menos, mas deu mais assistência, cara. O Neymar está dando mais. Quase se tornando ídolo, tá ligado? Vamos tentar ficar... Se o jogo não mandar a gente mais um ano pra gente se tornar ídolo no máximo aqui, e tentar ir pro outro time, tá ligado? Sim. Contribuição muito grande. Renovação de contrato, mas eu não renovo se não for por mais dinheiro. É muito pouco ainda, hein, cara? É pouco, dois títulos na conta. Ah, vamos aceitar, vai. Caramba! Ela engravidou, cara! Me surpreenda! Edu, eu acho que a gente conseguiu chegar em duas coisas em 100%. Chute e drible, velho. Muito bom. Na verdade, três, né? Agora com um cabeceio que já estava muito alto. Avançamos, então, e nasceu uma menina. Como que é? Mavi, né? É, Mavi. Júnior, Mavi Júnior. Olha aí, cara. Ela, intelecto e aparência, menina gênia, bonita e só sendo cego. Durante uma partida, você percebe que sua equipe está em desvantagem porque uma pessoa da arbitragem está tomando decisões ruins de propósito. Fazer a large, correr pra cima do árbitro, planejar numa emboscada, denunciar a pessoa da arbitragem. Acho que denunciar, né? Ah, eu denunciaria. Olha aí, quinto colocado, 16 gols, respeito máximo com o time. Não foi culpa nossa que a gente perdeu, então, porque a torcida está do nosso lado, tá ligado? E exame tecnológico, fornecer aqui, beleza. Ai, tudo lindo. Vamos ver o que a roleta faz pra nós esse ano, né, Piscílio? Trocar de profissão! Ah, essa roleta é muito sacana, velho. Trocar de profissão. Será que eu posso tentar ser atleta em outra profissão, tá ligado? Não, agora você vai ser meia. Não, eu posso tentar ser, tipo, treinador, treinador, sei lá, da Liga Espanhola. Tentar virar treinador do Barcelona. Você não pode, enquanto for atleta, eu tenho que me demitir. Cara, vou fazer o seguinte, vamos fechar o último ano do Neymar como atleta profissional e ver se a gente consegue ganhar uma bola de ouro. Eu queria tentar chegar na grandeza 100%, velho. Caramba, acho que não vai dar certo. Bora, então, avançar aqui a data e ver o que acontece. Nesse ano, nosso filho nasceu. É o Davi Júnior. Aí, ó. Intelecto e aparência, caramba. Isso é bonito. Interação com o fã. Enquanto você assinava autógrafo, um jovem punk se aproximou, com o peso de papel na mão dele, ele lançava objetos na sua frente, dizendo que aquilo tem melhor desempenho que você. Eu morro com ele. Eu vou deixar pra me surpreender, velho. Ignorar. Tá aí. Justo, justo. Segundo colocado, 26 gols. O respeito caiu. Muito bem, 26 gols. As assistências pro atacante é muito bom, cara. A gente chegou com 29 anos de idade e eu vou fazer um negócio. Já que a gente vai trocar de carreira, eu vou zoar. Tomar uma dose de droga que melhora muito o meu desempenho. Mano, olha a grandeza no futebol, velho. Toma mais uma dose pra ver se dá boa. Mais uma, será? Será que dá pra tomar mais uma? Força mais três. Eu acho que a grandeza quase chegou no 100%. Mano! Que massa! Dedão batido. E a fisioterapia. Beleza, apenas só o dedão. Ah, é o ano de ser bola de ouro e se aposentar. Sofrendo de pressão alta. A gente adquiriu pressão alta. Ah, é a texto lá nas alturas, né? Que isso! Tá. É... Tá, eu acho que esse ano vai ser um ano bom, cara. De verdade mesmo, grandeza no futebol quase 100%. A temporada é de ser campe... Caramba! 17 assistências, 21 gols. Foi muito bom. Ah, a gente ficou com a Mavi? Ficou, ficou, claro. Não, nós temos dois filhos, cara. Aqui, ó. A Mavi e o Davi e o Júnior, cara. Após uma jogada espetacular, você dança pelo campo pra comemorar. Esse aqui é bem Neymar, velho. Mas acaba caindo, lesionando a cavidade ocular. O quê? Sua equipe está contando que você perguntando a partida, mas a dor é lacinante. O que devo fazer? Jogar mesmo assim? Tomar um analgésico contra o treinador e massagiar a lesão? Tomar um analgésico é doping, né? Tá ruim no doping. Vai jogar mesmo assim. Jogar mesmo assim, velho. O quê? Em um voo para uma partida fora de casa, você percebe que uma das pessoas trabalhando no voo está flertando com você e faz sinais em direção ao banheiro. Você declara que a pessoa quer um... Ah... O que é meu sonho? Entrar para o clube? Entrar para o clube. Campeão da Liga! Campeão da Champions também, velho. Cara, a gente devia ter colocado o Neymar como um psicopata sociopata. Isso não influenciaria nele, tá ligado? Exatamente. Mas enfim, galera, a gente não... Ele já teria ganho a bola de ouro faz tempo. É, a gente tentou aqui, 31 anos, não foi... A gente chegou a uma grandeza legal, campeões ali e tal, mas... Tá na hora de ir para a Arapa. Ai, cara, eu acho que não tem mais o que fazer, velho. Vamos solicitar um afastamento? Não, como que é? Largar, se aposentar. Vamos se aposentar do Madrid. E como a roleta pediu, nós tentaremos nos tornar treinador do Barcelona. Ah, não recebi. Ué, ninguém quis, velho. Ninguém quer. Você como técnico. Caramba, sério mesmo isso? Oh, o Maloc aceitou. Maloc? Salário anual. Nossa, é muito pouco. A gente recebia pra caramba lá, velho. Quarenta e poucos, né? Cinquenta e poucos. Mas eu tô curioso para ver como que é o Neymar agora... O Neymar agora como treinador. Agora muda tudo, cara. Legal, hein, velho? Da hora. Agora, vamos lá ver o que cai aqui na roleta. Cometeram crime. Ai, velho. Ó, o Neymar já não foi o melhor jogador do mundo igual a gente esperava. Ganhou alguns títulos ali. Usou droga. Se lesionou pra caramba. Acho que o Neymar teve mais lesão do que gol na carreira. Provavelmente. E aí, agora tem essa, velho. Cometer um crime. Tá, eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver como funciona a vida do treinador de futebol, que isso aqui é uma nova DLC que saiu, cara. Nossa, a reputação não é muito boa. A gente não tem muito respeito. Mas eu posso fazer muitos tipos de treinamento. E o bom é que o Neymar não vai se lesionar, né, cara? Terminamos em décimo quarto colocado. O Barcelona foi campeão. Desempreio da equipe não foi legal. Vamos tentar fazer o crime, então, Duzinho. Edu, que crime será que o Neymar vai cometer? O Neymar, cara, que a gente já viu que ele já entrou em crise de depressão algumas vezes aqui durante a carreira. Ele pode furtar a loja, roubar um trem. Nossa. Tentaram um assassinato, assassino de aluguel, contrataram alguém. Mano, travessura, eu acho. Não, não, tem que ser um crime. Não, não. Travessura, tipo, é muito de boa. Cara, um viciado em drogas aleatório. Não, ele não tá interessado em fazer travessuras com você, ele falou. Faz sozinho, então. Olha, a gente só, manequins e uma boutique. Tá vendo? Não tem como. Ah, a polícia tá me prendendo. Por quê? Não é possível, cara. Suborna ele, suborna ele. Um milhão. Me prendendo do mesmo jeito, cara. Beleza, cara. Caramba, velho. Do nada, velho. Olha aí, ô, Duzinho. Que crime é esse, cara? Ser preso por causa de uma bobeira dessa é a pior coisa que tem, cara. Nossa, vou apelar minha sentença aqui, velho. Perdendo a apelação. Subornaram os guardas. Olha aí. Dois anos de proteção. Meu Deus, você fez um filho na cadeira. Eu fiz um filho na cadeira. Meu amigo. Caramba, cara. Não é possível, velho. É, cumprimos os dois anos. Vamos sair. Livre. Só que provavelmente... A gente não continua empregado? E? Não, 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 não. Não continuamos, não. Quero ver se eu consigo voltar pra carreira, tá ligado? Real Madrid. Atacante. Não responderam. Que isso acontece, né? Jogadores que fazem os bagulhos e tentam voltar pro futebol, velho. Vamos tentar o... Com o Real Betis aqui. Oh! Não! Ah, mano. Só porque eu sou ex-presidiário, velho. Que negócio é esse? Duas vezes ex-presidiário. É, Duzinho. Eu acho que, cara, Neymar... Lascou a vida dele. Lascou. Vamos contratar alguém pra matar a nossa... O marido da ex. Não, vamos mandar matar o marido da ex, velho. O cara se salvou. A carreira da Neymar tá quase no fim. Vamos ver o que sobra pra gente. Comprar um barco. É, podemos, podemos. Ah, vamos fazer de novo pra ver? Vamos ver o que tem mais legal aqui, vai. Fazer mais um, velho. Aí, deu certo, velho. Meu amigo. Deu certo, velho. Nossa, nossa fama diminuiu, velho. Muito. Pra 70, a gente era muito famoso, cara. Ah, sim, a gente tava no mainstream do futebol, né? Vamos ver o que a rola tem pra gente mais uma oportunidade. Namorar uma feia. Mas eu acho que isso é impossível na carreira do Neymar, tá ligado? É, só aparece mulher bonita. Porque ele só... Olha isso. É impossível, cara. O Neymar só aparece mulher bonita. É impressionante, velho. Eu acho que tá na hora. Tá na hora? Empurrando, mano. Eu acho que é mais tranquilo, porque ninguém vai saber. Ah, tá. Não tem câmera. Não, mas dependendo da montanha, não. Ela morreu. Ah, como assim? Como que a polícia descobriu, velho? Olha, eles são muito profissionais. Não adianta se burnar. Me surpreenda. Tá. Ah, que merda, velho. Que isso? Ah, para. Eu vou colocar que eu sou inocente, velho. Prisão perpétua, Edu. O Neymar nunca mais vai sair da prisão, velho. Ah, velho. Tu destruiu a carreira do cara. Não, não, não. Calma, calma. Vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo, cara. Edu, a gente vai escapar dessa prisão, velho. Vamos apelar essa sentença aqui, cara. Não, não é possível. 20 anos seduzidos. 20 anos do... Para sempre? Bora, rapaziada. Vamos fazer um motinho nesse bagulho aqui. Aí. Nossa, cara. Uh. Oi, oi, oi. Caramba, é muito difícil. Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Lá no último. Xiu. Não. E aí? Motinho na prisão. Sua exalarmada. Você começou o motinho na prisão, você levou uma sua dos guarda à prisão. Ataque com o Xiu em desentender a garganta. Nádegas, tornozelo. Mano, ferrar com a nossa bunda, cara. O que é isso, velho? Nossa. Ganhamos um pouco de respeito. A gente pode entrar para alguma gangue, tá ligado? E perder os dentes. Caramba, ganhamos respeito na prisão, velho. Vou tentar entrar para alguma gangue. Aí. Entramos na gangue, velho. Caramba, o Neymar. O que aconteceu com o Neymar, velho? Minha mãe morreu. Com 75 anos, a gente teve o desprazer de ver nossa mãe morrendo. Na verdade, a gente não vai nem poder ver, né? Ela deixou um milhão para a gente. Caramba, mamãe. O que é isso? Roubamos o uniforme do guarda, Edu. Agora a gente pode escapar com mais facilidade. Olha aí, olha aí. Yes. Beleza, velho. Tamo fora. Vamos ver se a gente ainda continua famosa. Tamo com 37 anos. A gente pode escrever um livro casca grossa, o Neymar. Realmente é casca grossa, velho. As crônicas do Júnior, a vida e os momentos do Neymar Júnior, as confissões do Neymar. Eu não mereço. O que você acha? Casca grossa. Casca grossa. Foi best-seller também. Não vendeu tão bem igual o outro, mas eu acho que a gente tem que escapar da França, velho. A gente tá no Espanha? Vamos voltar pro Brasil, velho. Pô, aí é show, hein? Partiu pro Brasil. Nossa, a namorada deixou nós. Cara, a gente precisa fechar bem essa carreira do Neymar. Caraca, a gente secapou de duas prisões. Olha isso aqui, o Coxa foi campeão, velho. Nossa, vamos virar aquele Coxa, cara. Cara, não, não. Eu preciso voltar e volto jogando no Vasco, tá ligado? Nossa, se isso der certo. Ah, não recebeu uma resposta, velho. Por quê? Olha aí, cara. Caramba, velho. O cara escapou de uma prisão perpétua na Espanha. Voltou em atrelador do futebol brasileiro. Isso é puro suco de Brasil. Cara, que carreira que o Neymar teve. Reputação máxima. O cara voltou como ídolo, tá ligado? Mano. O cara... Tá tudo sorcedor do Santos agora. Ah, esse é o técnico certo pra matar o contra-ataque. Mas se a gente terminar melhor do que quando a gente pegou o Santos, tá muito bom. O Santos é um time horrível, tá ligado? Deve ser proitavo colocado. Tá, vamos ver o que a roleta nos diz então pra esses últimos anos da vida. Ah, não. Não, de novo não. Vamos passar nada aqui. Uniformes roubados. Jogar de roupa íntima, fazer uniformes à mão. Eu iria no de roupa íntima. Olha, a galera gostou, velho. Caramba, que massa, velho. Tá. Não estamos mais em depressão. Terminamos em 15º. Fomos bem, cara. Que campeão foi o Flamengo. Tá bom. Pô, primeiro ano como treinador. Saímos de 18º pra 15º. Bom, boa evolução no futebol brasileiro. E ele tá felizasso, cara. Não, e melhor de tudo, a gente tá muito rico, tá ligado? Sim. E eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou colocar o nosso partilho de bens. Divisir igualmente em todos os nossos filhos, tá? Cinco herdeiros. Já tá dito. E vamos cometer um crime, velho. Vamos pegar o... Um viciado aleatório. Matar de susto. Ah, e não... Acho que não dá pra prisão matar. Cuecão atômico. Como que alguém vai falar, cara, se bater um cara com cuecão... Não tem como um caso se coisar desse jeito, tá ligado? Até cobrir o rosto. Não. Ele ataca e esboa de ferro até as nádegas. Não? Não aconteceu nada? Não. O Neymar aqui é muito depressivo. Ele é mó feliz, tá ligado? Fazer o filho. Mais um. Ah, deixa que o pai... Trinta e nove anos ainda dá pra fazer. Você acha, Duzinho? Dá. Cara, é só mulher bonita, cara. Impressionante. A gente tá aqui no final da carreira, da vida do Neymar. A gente precisa fazer o bagulho, tá ligado? Tem. Não. Vamos ver se alguém vai gostar. Gostou. Ah, deu certo, velho. Beleza. A sua última casa de um atleta. Tipo assim, tipo, o cara colega é nosso, né? Aham, você vai na casa dele. Na casa do nosso amigo. Tem como mesmo? Tá, roube o máximo de gente conseguir escape antes de ser pego. Cara, que legal. Tá. Ah, os cachorro tão ali. Bora, 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 bora. Errou. Aê, driblou, driblou. Driblei, driblei. Os cachorro tão vindo atrás de mim. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Caramba, velho. O pai é crack. Ah, os tempos de Real Madrid fizeram bem. Caramba. Nossa, só cinco. É só pela diversão mesmo, tá ligado? É possível. Leptomaníaco, velho. Não, bora encerrar a carreira então do Neymar. Acho que ficou legal, velho. Vamos tentar matar o... Mano, o Neymar se revoltou com o Neymar Pai. Depois foi uma péssima gestão, tá ligado? Mano, imagina isso aqui daqui 30 anos. Cara, bola de beijo na cabeça, armadilha de urso, cara. Sei lá, o que você acha aqui, cara? Não, não deu muito certo com o Midigo, tá ligado? Tem que ser outro. Esse triangulamento vai ficar a nossa marca, não vai? Literalmente, no peço. No peço que não deu certo, cara. Quer tentar esse, então? Vai, cara. Você tentou... Ele não recebeu, você é pra polícia. Profissionalismo zero. Não, não, beleza, 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 não. Aqui no Brasil é tranquilo, velho. Deixaram nós ir. Eu vou voltar, pai. Parar de um veículo. Ei, palavra, teletrucção. Cara, disparar de um veículo é muito bom, cara. A gente tem um puta carro, dá pra fugir. Ah, do corniceia. Dá pra fugir, dá pra fugir. Ele morreu. Caramba, velho. Planejar, planejar. Planejar como se não tivesse acontecido, como se não fosse nós. Tá bom. Cremar. Cremar pra não ter, tipo, nada, tá ligado? Que possa coisar. Beleza, cinzas. Jogar no lixo as cinzas. Herdamos mais duas milhas e saímos suave, cara. Mano, a sorte do Neymar é a maior de todas do Bitlife. Trouxe coisa errada, né? Conseguimos. Nossa, o último legado. Duzinho, deixamos. Só que agora é o seguinte, cara. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Não me odeio por isso, tá? Nossa, vai perder tudo no cassino. Dez milha no cassino. Parar. Ah, não. Não é pra eu ganhar, cara. Ganha dez milhão, Duzinho. Cara, esse aqui, disparar de veículo, virou, tipo, a assinatura dele. Meu amigo. Tá. E tá tudo bem, cara. Não, e tá tudo tranquilo. Cara, a única coisa que sobrou agora... Se eu fosse ela, eu tava correndo demais, velho. O último lastro da família Neymar, tá ligado? Nossa, esse aqui vai, boa esse aqui. Nossa, a gente sobrou por... Nossa, agora azedou. Agora eu vou tentar fugir, Duzinho. Ah, me pegou, cara. Puts, eu vou colocar... Vou colocar que eu sou culpado, velho. Segurança máxima. E na prisão, depois de ter acabado com a família... Só sobrou a sobrinha, a única que não morreu, cara. A gente tentou matá-la três vezes. O menino é bravo. É uma aromba, velho. Simplesmente, eu vou entrar pra gangue dos caipiras assassinos. E fizemos parte da gangue, cara. E assim, galera, se encerra a carreira de Neymar Júnior. Ele acaba... Desistindo da vida. Aos 41 anos, ele teve um patrimônio de 14 milhões, que ele conseguiu chegar a 40, mas gastou tudo porque ele tinha visto em aposta, tá ligado? Aposta em mulheres. Ele terminou como treinador do Santos. Nossa. Foi bem. Teve sete filhos, 27 parceiras. Matou seis pessoas, passou cinco anos na prisão. E é isso aí, cara. Que vida, Dinei. Que vida, cara. Reduzindo considerações finais, cara. Curtiu a carreira do Neymar? Em 41 anos, ele viveu mais que muitas pessoas de 120, cara. Mano, ele jogou no Real Madrid. Venceu. Venceu, ganhou a Champions League. Foi... Se tornou lenda no Real Madrid, tá ligado? Ele desistiu do futebol, virou treinador. Foi bem na Espanha como treinador. Exatamente. Cometeu alguns errinhos da vida. Alguns atos. E terminou. Terminou nesse jeito. Gostei, cara. Foi uma boa, cara. E aí, o que você achou, rapaziada? Comenta aqui embaixo. Duzi, valeu, cara. Galera, se inscreva no canal do Edu. Esses vídeos são muito difíceis de gravar. A gente gasta mais, tipo, de 5 horas, né? Ah, foi mais de 5 horas. Mas foi divertido pra caramba, velho. Tamo junto. Se inscreva no canal do Edu. Tá aparecendo aqui na carinha dele. É só clicar lá. Tá aqui na descrição também. E o Edu sempre comenta aqui também. O comentário dele tá aí. Exatamente. Aí é só você procurar o comentário fixado. E confere um desses vídeos que tá aí na tela também. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.